Fazia tempo que eu não entrava aqui Estamos aqui no estúdio da rádio Miranorte FM de 104,9 Um abraço pra todo mundo aí de bem com a vida Um abraço pra galerinha De certeza você não vai chegar agora Mas depois você vai chegar Vamos aqui agora no ao vivo No ao vivo Você vai conhecer um pouco Nosso trabalho aqui na Rádio Miranorte FM Um abraço aí Pra você que vai chegar depois E eu te peço pra se inscrever no nosso canal Pra você tá acompanhando A nossa programação aqui 104,9 Aqui na 104,9 O nosso canal TV Souza Miranorte Esse canal que ficou um pouco desativado Desativado não Sem movimentar Vou tentar Tá movimentando Por aqui Um abraço pra você Onde estiver Vou apresentar um pouco Do meu trabalho Aqui na rádio Miranorte FM 104,9 Miranorte FM Muito melhor Com você Por enquanto Ninguém Ninguém chegou Mas tenho certeza Que você vai chegar Daqui a pouco Vamos lá Agora são 10 horas Mais 5 minutos 10 e 5 Aqui na Rádio Miranorte FM Vamos deixar aqui Pra você acompanhar Deixe já um abraço pra você Deixe seu comentário Da onde você Tá assistindo Ou da onde você vai assistir Ok? Vamos lá Vamos se organizar aqui Vai ficar legal Vai ficar legal Aí Agora sim Vamos lá Vamos se organizar aqui Na Miranorte FM 104,9 Vamos colocar isso aqui Pra você ficar me vendo Assim é melhor Aí Aqui na Miranorte FM Muito melhor Como você Vai ficar o microfone No meio aqui Mas Não tem nada não Vamos lá Eita Rapaz Já vem chegando aí Vamos lá Deixa eu ver Quem tá chegando aí Tontins Tontins A música solicitada A gente toca Ligou Pediu Tocou Começa agora Edson Souza Eita Muito bem Estamos chegando Com o nosso Ligou Pediu Tocou Um abraço Pra galerinha No canal TV Souza Miranorte Onde você estiver Manda o seu salve Aí Vai mandar o seu salve Que a gente vai tá É Mandando alô Pra você Deixa eu ver Tem alguém Mandou alguma coisa Aí Mandou Você não faz Ainda não É pra aparecer aí Um abraço Pra galerinha De plantão Onde você estiver Obrigado Pela sua Participação Só que não sei Como é que vai fazer Esse homem tá aqui Vindo pedir serviço Ajuda Só que ele não tem telefone Não sabe nem o interesse Só sabe que tu manda Na rua Para esses dois E nas kitnets Aí eu acho que tu pode falar Assim Que alguém que te interessar Entra em contato Ficou na rádio Que eu dou Hoje em dia Já cheguei lá Ele não aprende Ele disse que tá precisando Qualquer serviço Pedreiro Ele disse que tá querendo Arrumar na chave Pra ir no mural Tá dele Muito bem Tem uma alusão Pra Elenilza Tá na sonia Valeu Elenilza Um abraço Vamos lá então Nosso telefone tá liberado Um abraço pra você Onde estiver Vamos no telefone Alô Bom dia Quem fala A Beth Oi Beth Tudo bem Tudo bem Beleza Beleza Graças a Deus Fala de onde Bete Tia Amento de Jardins Tia Amento de Jardins Vamos ouvir com a música Luiz e Maurílio Razão da minha ferida Razão da minha ferida Luiz e Maurílio Razão da minha ferida Enquanto A Biritas A Biritas Isso Vai mandar essa razão Pra alguém Só pra curtir mesmo Só pra curtir né Então muito obrigado Pela participação Tenha um bom dia Tá bom Bom dia Obrigada Tchau 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 Alô galera Da TVSOU Deixa o seu comentário Alô Bom dia Alô Bom dia O que eu falo O grande amigo Manuel Luiz e Maria Tudo bem Manuel Graças a Deus Tudo bom Falando de onde Manuel Aqui na Vila São José Vila São José Vamos ouvir com a música Manuel Eu quero ouvir a música E quem disse que eu te esqueci Quem disse que eu esqueci Isso é um modão Isso é um hino Não é Rafa? É muito bonito Você vai mandar pra alguém? Eu quero oferecer Especialmente pra toda a galera Aqui da Vila São José Certo E pra toda a galera Da Morada Nova Certo E eu quero oferecer também pra toda a galera ali do setor aeroporto Certo E pra toda a galera lá da Vila Jaó Muito bem E oi 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 Então Muito obrigado pela participação Tenha um bom dia Tá bom meu brother? Bom dia Tá bom Tchau Tchau Eita Um abração pro meu amigo Israel Rapaz Tá lá em Anápolis Goiás Acompanhando através da TV Souza Mira Norte Alô Israel Um abraço Eita Agora são 10 horas e 11 minutos Eu tô na roça Eu tô na roça Eu tô na roça A mulher tá me ligando Tá na mão de mim Eu tô na roça Eu tô na roça Eu tô na roça Alô Bom dia Bom dia O que eu falo? Maria Tudo bem Maria? Tudo bom Aqui está bom O que aconteceu Maria? Grimpada Grimpada Tá tossindo não? Tá bem Tá tossindo Maria? Tá Hã? O que? Tá tossindo também? Tossindo Aqui colar a tossinha Só vou mostrar A tossinha aqui Falta de ar? Não Falta de ar Graças a Deus Não, né? Dono Passa o livro Graças a Deus Dono do Tóx Ele é que existe A música Que vai evitar Maria É só Eu queria que você Passasse uma cançãozinha Pra minha neta Qual a canção? Que ela está me lançando hoje Qual o nome da canção? Qual o nome da? Pode ser Os de todos os O Terceirinhas Do Terceirinhas Parabéns E qual o nome da neta Minha amiga? Hã? Qual o nome da sua neta? Jéssica Jéssica Chama a 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 Jéssica Aqui, ó Falei que Ela chegou Chegou a Jéssica Chegou a Jéssica Parabéns pra você Feliz aniversário Essa data se repita Por muitos e muitos anos Na sua vida Tá bom, Jéssica? Tá bom, obrigada Nada, tudo de bom pra você Tá bom? Tá bom Tchau, tchau Pois é Então tá bom Aí eu Tá isso mesmo, tá? Beleza Então um abraço Obrigada, bom dia Um abraço pra você Um abraço pra você Tenha um bom dia Tá bom, minha amiga? Tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tenha um nozão pra Dona Iracido Pula-pula pra minha amiga Ivete Tchau, vem Alô, Ivete Um abraço Tchau, tchau Tá pendurada Na boca De outro cabelo Alô, bom dia Bom dia O que eu falo? Tiago Tudo bem, Tiago? Tudo e tudo Eu tô bem também, graças a Deus Fala, Tiago Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos ouvir qual música, meu brother Os Meninos de Parão De Barão E o nome da música A noite A noite Pronto Se eu não encontrar esses meninos Pode ser os velhos, menino? Pode ser Só isso, meu brother Então um abraço pra você Tudo de bom Bom dia você, mano Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí E aí E aí Pra mim, tô de volta Liberado o telefone O nosso WhatsApp está à disposição Vamos lá então, alô, bom dia Bom dia, Edson Marineuza, minha amiga, tudo bem? Tudo bem, estou bem Beleza, graças a Deus, está aí no centrão Sim Vamos ouvir qual música, Marineuza? Quero pedir Sonho de José Sonho de José Matos Nascimento? Isso Você vai mandar para alguém, minha amiga? Para minha tia, para Bel, para Cida Salão Para todos os ouvintes, para você ver lá Muito bem, só isso, minha amiga? Só Então, muito obrigado pela participação, tenha um ótimo dia, tá bom? Para vocês também, bom trabalho, bom dia Valeu, tchau, tchau Tchau Eita, meu sonoplasta, meu amiguinho Cadê, 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 cadê? Um abraço aí para todo mundo aí no centrão De Miranorte Um abraço para você que vai chegar daqui a pouco Vai assistir esse vídeo Aí na TV Souza, Miranorte, no canal Um abraço para você, né, rapaz? A gente fica feio assim, né? Sei lá, muito perto, né? Eu sou lindo, sei lá, deixa a gente ver Olha que coisa, né? É o que, meu sonoplasta? O barão? Os meninos do barão O WhatsApp está à disposição para você Onde estiver em alto e bom som Aqui na sintonia da número 1 do seu FM Edson Souza Tem gente na linha Alô, bom dia Bom dia O que eu falo? Valéria Ô, Valéria, tudo bem? Joia Tá falando de onde, Valéria? Fala aqui do setor Morada Nova Morada Nova Vamos ouvir qual música, Valéria? Eu quero ouvir Rastros na Areia Rastro na Areia Rastro na Areia? É Descobri agora, hein? Quando eu procuro Rastro na Areia Você vai mandar para alguém? Ofereço para você Para minha amiga Alô, do Desenvolvimento do Porto Para a Dona Ângela Lá na Vila Maria E a Luz Alvão Minha vizinha E para todos que estiveram vindo Muito bem Quem canta é Dudu Kidalvan Tá bom, minha amiga? Ah, então tá bom Só isso, então, minha querida? Só isso mesmo Bom dia Bom dia para você também Toda a família Boa semana Amém, obrigada Tchau, tchau Tchau Eita Música 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 Alô Alô Alô, bom dia Alô Bom dia Bom dia O que eu falo? Larissa Gomes Ô Larissa Gomes Tudo bem, minha amiguinha? Aham Tudo bem com você? Tudo Você está aí no centrão Você está aí no centrão? É Vamos ouvir qual música, Larissa Maria Passa na Frente Maria Passa na Frente Padre Marcelo Rossi Participação do cara que parece com a Edson Souza e Gustavo Lima É Você vai mandar para alguém? Vou Para minha mãe e meu pai Aham E quem mais, minha amiguinha? Para minha avó, para minha tia E para todos os que estão me ouvindo Muito bem Só isso, Larissa E usa máscara Use máscara, pessoal O vírus voltou com todo o país em Miranorte, né Larissa? É Pois é, tem que usar máscara Não está de brincadeira Só isso, Larissa Só isso Um abraço para vocês aí Tenha um ótimo dia, tá bom, minha bichinha? Tá Tchau, obrigado Tchau de nada Paris, South, Car Paris, South, Car Vamos de música, meu senhor Vamos de música Agora são 10 horas 22 Pode deixar o telefone ocupado Deixem-o ocupado por enquanto Vamos de música então Um abraço para a galerinha aí no canal Da TV Souza, Miranorte Um abraço Valeu Está chegando essa aqui O que que aconteceu, meu senhor Na pasta Eita, minha amiguinha A música não roda toda, não É só a metade Sinto muito, viu, Bet Eita Vou encerrar aqui, galera Eita, meu filho Eu não sei olhar na câmera de pé Vou encerrando aqui Um abraço para vocês, tá bom? Quem disse que esqueci Deixa eu ver um dia que encerra Tudo por aqui Aí o festa igual Mas a gente descobriu onde encerra aqui Meu Jesus Cadê? É muito tempo que eu não Feito gato Muita, feita e preguiçoso Esperando leite Alô, Luísa Fernandes Um abraço para você Em São Luís do Maranhão Um abraço para a galerinha aí Em São Luís do Maranhão Valeu Um abraço para a turma aí Em São Luís Do Maranhão, né? São Luís do Maranhão Ou melhor É do Maranhão, né? Não falou que é São Luís não, Edson Deixa eu ver aqui Vamos lá Ixi Maria Eu não lembro mais como é que sai não Rapaz Estou ficando velho mesmo, né, Israel? Estou ficando velho Não estou sabendo mais como é que sai do Do ao vivo, rapaz Eita, mudei a câmera aqui Vamos lá Enquanto não sai, deixa rodando então, né? Deixa rodando Eita, mudei a câmera